Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e tamo de volta aqui com algumas notícias no canal sobre tecnologia, games, música e filmes, beleza? Bom, temos uma notícia aqui bem interessante sobre Death Stranding. Olha, Death Stranding tá causando arremate na internet, tá criando uma hype sensacional porque tá todo mundo empolvorosa com esse game, né? Porque ninguém sabe muito bem o que vai ser. Muitos jogadores ainda tão meio confusos, sabe que vai ser um gênero de aventura cinematográfica? Então o site da Playstation diz que é uma aventura cinematográfica. Já o Kojima, ele resolveu fazer um Twitter essa semana falando sobre o estilo de jogo que é Death Stranding. Eu vou ler aqui pra vocês o Twitter dele. Como estou recebendo as mesmas dúvidas, vou reiterar. Death Stranding não é um jogo de stealth. Poderia subjetivamente ser, mas não é um jogo de shooter FPS também. Por incorporar o conceito de conexão vertente, é um gênero totalmente novo chamado de jogo de ação vertente. Em inglês quer dizer Social Strange System. Bom, pra quem ainda não sabe sobre o que é o jogo, a trama do jogo gira em torno de um rapaz chamado Sam Bridges que deve atravessar grandes distâncias em uma jornada pra reparar uma sociedade em pedaços reconectando as cidades. Interessante, é um conceito diferenciado e interessante. Só que pode ser simplesmente um encanador, né? Tipo o Mario. Não, tô brincando. Realmente parece ser diferente. A trama é bem maneira. Não sei realmente que tipo de jogo é, porque eu já vi umas cenas aqui bem esquisitas. Uns bebês pendurados no arame farpado. Será que é isso mesmo? Que esquisito, cara. É, minha voz hoje tá esquisita, eu tô meio gripado. Rio de Janeiro é assim, esfriou, passou de 20 graus, tá todo mundo ente. Vamos aguardar Death Stranding e mais notícias, porque realmente está bombando na internet Death Stranding. Falando um pouco sobre tecnologia, finalmente, galera, um anúncio muito bom. A Apple fez ser o evento anual semestral que ela sempre traz as novidades e ela revelou muitas coisas. Revelou um novo Apple Watch, revelou, deixou escapar um novo iPad. Não foi o novo celular dessa vez, mas foi o novo iOS 13, bem interessante. Então ela trouxe algumas novidades pra sua plataforma, pro seu mundo, né? Do seu negócio ali, com atualizações, mil, seus sistemas operacionais. Tanto pra tablet, como pro telefone, quanto pra relógio, quanto também pro seu desktop. E, nessa, ela apresentou a compatibilidade, isso foi sensacional que eu achei, a compatibilidade entre o iOS, quer dizer, os tablets e os telefones, e os controles DualShock da Sony e também o controle da Microsoft. Cara, isso foi sensacional. Já era pra ter há muito tempo, não precisa mais aquela mão de gambiarra, instalar drive, não sei o que, baixa, não sei o que. É uma loucura você tentar jogar com o seu joystick ou no iOS. Ah, eu tenho Apple TV, eu não consigo jogar com o meu controle. Por quê? Não, eu tenho que jogar com o celular. Pô, cara, é um absurdo esse negócio. Mas, finalmente, eles conseguiram, dessa vez, fazer a integração. Eu não sei que, quando eles não fazem, eu não sei se é incapacidade técnica, acho que não, deve ter algum acordo pra você poder pedir autorização pra usar. Eu não sei também como funciona isso, cara. Eu sei que, finalmente, dessa vez, vai ter essa atualização, essa conectividade com o seu controle do seu videogame, além de você poder espelhar a tela do seu PS4 no seu Mac. Cara, é interessante. Essa aí eu não usaria, não. Mas, antes de você usar o joystick pra jogar, é sensacional. A Netflix acaba de anunciar Jurassic World. Já divulgou o primeiro trailer, vou deixar aqui embaixo na descrição, porque eu não sei se eu posso passar aqui. Então, os fãs agora já podem ficar alegres, porque essa nova série animada, 100% 3D, tá sendo produzida pela Netflix em conjunto com algumas, como vocês viram aí, marcas grandes, né? Marcas produtoras grandes. E a série tá sendo produzida pela DreamWorks Animation e vai trazer um olhar mais infantil de ficção científica com alguns momentos de suspense e terror. Eu não sei muito se vai ser muito infantil, não, porque Jurassic World, se você viu, ele não é tão infantil assim, não. Ali no começo mostra o parquinho, parará. Parece um negócio calmo, tranquilo, vai contar uma historinha, mas a história é bem tenebrosa, tem bastante suspense, tem bastante drama e dá bastante susto. Não sei se a criançada vai gostar. Bom, depende da idade, né? Mas, sei lá, 7, 8 anos, não sei se vai gostar ir pra baixo. Acho que não vai gostar de abodecer ou não. Acho que dá muito susto e medo do que realmente uma diversão com bichinhos legais. Bom, apesar que não são bichinhos legais, né? Mas olha só o que a sinopse diz. Vou ler pra vocês aqui. Jurassic World, Camp Cretaceous, acompanha um grupo de seis adolescentes que foram escolhidos para uma experiência no novo campo da aventura, no lado oposto da ilha do Blar. Quando os dinossauros espalham o caos pela ilha, os campistas ficam presos no meio dele. Incapazes de alcançar o mundo externo, eles precisarão passar de desconhecidos para amigos e se tornarem uma família se quiserem sobreviver. A sinopse é maneira, parece ser interessante, vamos esperar pra ver, mas tá dizendo que a animação deve estar em 2020. Não falta um ano ainda aí, pelo menos, ou pelo menos seis meses, né? Estamos em junho já. Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer e, com certeza, vai ser uma boa produção, porque tem a DreamWorks junto com a Netflix. Vamos esperar pra ver. E você, o que você acha? Gostou desse vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de me seguir aqui no Twitter, nas redes sociais, não esquece também de se inscrever, cara, importante pra não perder nenhum vídeo aqui no canal, e compartilhar com os amigos também. Falou? Galera, agradeço a sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo, fui! Segui a vida que vai melhorar.